Vamos representar o polígono ABCD no referencial cartesiano. O comprimento do segmento AB deve ser o mesmo do segmento DC. E ambos os segmentos são horizontais. As seguintes coordenadas representam três vértices do polígono. Então, o vértice A tem as coordenadas 1,1. 1,1. Fica mesmo aqui. É o vértice A. O vértice C tem as coordenadas 4,5,4. Então, 4,5 no eixo horizontal, vírgula 4. Vírgula 4. Subimos até 4. Então, isto aqui é o ponto C. O ponto D tem as coordenadas menos 1,5, vírgula 4. Então, menos 1,5 no eixo horizontal, podemos dizer eixo do X ou eixo das abscissas, menos 1,5, vírgula 4. 4 na vertical ou no eixo dos Y. Vamos até aqui. Está suficientemente próximo. Obviamente, este é o eixo dos Y, ou o eixo das ordenadas, e este é o ponto D. Agora, precisamos de descobrir quais são as coordenadas do ponto B. Se o ponto B estiver no primeiro quadrante. Também nos dizem que a distância de A a B tem de ser a mesma que de D a C, e que ambos os segmentos são horizontais. Vamos desenhar o que sabemos que pode ser desenhado. Então, DC. O segmento DC é este segmento aqui. É este segmento aqui. E conseguimos perceber que é horizontal. As duas ordenadas são 4, tanto no vértice D quanto no vértice C. Então, ambas as ordenadas são 4. Agora, qual é o comprimento deste segmento? Vamos precisar de marcar outro segmento com o mesmo comprimento. Na direção horizontal, passamos de menos 1,5 a 4,5. Então, que distância percorremos? Para irmos de menos 1,5 até 0, andamos 1,5 e depois temos de ir de 0 até 4,5. Então, isto vai ser 4,5 mais 1,5, que é igual a 4 mais 1 é 5, 0,5 mais 0,5 é 1 e 5 mais 1 é 6. Esta distância aqui é igual a 6 unidades. Outra forma de pensar nisto, deixem-me colocar aqui as coordenadas para que fique mais claro. Este ponto é 4, deixem-me escrever isto numa cor mais fácil de ver. Este ponto aqui é 4,5,4. E este ponto aqui é o ponto menos 1,5,4. Então, outra forma de pensar nesta distância é agarrarmos no ponto final. Só estamos a considerar a distância na horizontal, por isso o valor de y não muda. Não muda na direção vertical, só na horizontal. Então, o que queremos dizer é, se partimos de menos 1,5 e formos até 4,5, que distância percorremos? Podemos agarrar no nosso ponto final o valor horizontal final, a abscissa final, e a este podemos subtrair a abscissa do valor inicial. Subtraímos menos 1,5. Obviamente, isto vai ser igual a 4,5 mais 1,5, o que mais uma vez é igual a 6. Faz sentido. Vamos desenhar mais um bocado o polígono de forma a vermos que, de facto, é um polígono. Temos este lado aqui. Parece que vai ser um paralelogramo. Temos este lado aqui. Temos este lado aqui. E temos de marcar o ponto B. O ponto B vai ser algures aqui. E tem de ter o mesmo valor vertical, a mesma ordenada que A. O que quer dizer que a sua ordenada vai ser 1. Então, o ponto B vai estar algures aqui. Deixem-me fazer isto noutra cor. Ainda não usei este cor de laranja. O ponto B, afinal, já usei este laranja. Não usei o amarelo? Não, também já usei o amarelo. Deixem-me ver. Não usei este verde. Então, o ponto B vai estar algures aqui. O ponto B vai estar algures aqui. Já sabemos qual é a ordenada. É uma linha horizontal. Por isso, o ponto B vai ter a mesma ordenada que o ponto A. A ordenada de A é 1. E, por isso, o ponto B vai ter uma ordenada igual a 1. A principal questão é qual vai ser a abscissa. Bom, vai ter que ser... Deixem-me fazer isto noutra cor. Vai ter que ser o valor da abscissa do ponto A. Seja lá qual for esse valor. E conseguimos ver que a abscissa do ponto A é 1. Vai ter que ser esse valor mais 6. Porque vamos mover-nos a mesma distância na direção horizontal. Então, se partirmos de 1 e juntarmos 6, chegamos a 7. Quais são as coordenadas do ponto B? Tendo em conta que o ponto B tem de estar no primeiro quadrante, reparem que, sem dúvida, estamos no primeiro quadrante. Este é o primeiro quadrante. Este é o segundo quadrante. Este é o terceiro quadrante. E este é o quarto quadrante. As coordenadas do ponto B são 7,1. E este é o primeiro quadrante.